Olá a todos, eu sou o seu anfitrião e apresento a vocês os curtas do além. São relatos curtos enviados por vocês e narrados por mim, o seu anfitrião. Chegou no canal por uma indicação do YouTube? Aproveite, se inscreva e ative o sininho pra não perder mais nenhum vídeo. E se puder, indique o canal pra quem você acredita que gosta desse tipo de conteúdo. Clique em curtir e compartilhe em suas redes sociais. Relato, eu fiz a brincadeira do copo no cemitério. Olá Cícero Anfitrião, me chamo Maciel, sou de Santos, São Paulo. Quero contar algo que aconteceu comigo. Lembro que era uma noite de outubro e os meus amigos e eu decidimos que seria legal irmos até o cemitério. Quando chegamos lá, acendemos umas velas e fomos fazer a brincadeira do copo. Perguntamos se poderíamos ver um espírito lá e o copo disse que sim. Pensamos que era alguém do grupo brincando com a gente. Mas para o nosso espanto, do nada, vimos tomar forma na nossa frente uma mulher bem idosa. Ficamos apavorados na hora. Duas meninas até saíram correndo. Mas nós ficamos lá pra testemunhar aquela senhora começar a andar e desaparecer no meio da escuridão feito fumaça. Em seguida, o copo voou longe e caiu em cima de um túmulo que eu acredito que era daquela senhora. Nunca esqueci aquela noite. Além da imaginação. Relato. O entregador foi atacado pelo lobisomem. Olá Cícero Anfitrião, me chamo Cláudio e trabalho como entregador de app. Quero contar algo assustador que aconteceu comigo recentemente. Eu recebi uma entrega na região de Parelheiros, na zona sul de São Paulo. A região tem bastante locais isolados e com muita mata. Segui pelo caminho que levava até a encomenda, quando vi de canto de olho um animal negro muito grande na beira da estrada. Eu tomei um susto e acelerei. Olhei no retrovisor e aquela coisa estava quase do lado da minha moto. Eu não pude ver direito, mas eu tinha certeza que aquilo queria me pegar. Eu acelerei feito louco e consegui pegar uma certa distância. Olhei novamente e aquela coisa estava em pé. Feito um homem e soltou um uivo que deu para eu escutar mesmo de capacete. Em seguida, eu perdi a criatura de vista. Aquela noite, eu escapei de uma criatura além da imaginação. Gostaram dessas histórias? Clique em curtir e compartilhe nas redes sociais e comentem. É importante que vocês comentem para eu saber se vocês estão realmente gostando do conteúdo aqui do canal. E, se puderem, compartilhem o vídeo em suas redes sociais. Isso vai ajudar muito o canal a crescer. Nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço. Até mais. Continue vendo os melhores relatos além da imaginação nessas recomendações. Se quiser ter a sua história contada pelo canal, envie para nós no e-mail que está aí na tela ou na descrição dos vídeos. Tchau. Tchau.